Três mulheres foram presas, suspeitas de tráfico de drogas em Governador Vladares. Que coisa, hein? Durante a ação policial, além de torpecentes, duas facas foram apreendidas. Deixa eu chamar a Alessandra Garcia. Que é, Alessandra? Não era o que você queria dizer sobre mulheres, né? Mas é o que está na ocorrência, né? Ei, Nico, toda essa situação aconteceu no bairro São Raimundo, aqui em Governador Vladares, neste último sábado. E foi durante o patrulhamento da polícia militar. Os militares viram três mulheres numa casa abandonada e essas mulheres pareciam estar ali enterrando alguma coisa. A atitude suspeita, então, fez com que os militares abordassem essas mulheres. E quando eles estavam chegando, essas mulheres buscaram se livrar de algo, jogando no telhado dessa casa abandonada. Os militares, então, localizaram esses materiais e viram que tratava-se de algumas poções de substâncias que tudo indica serem craque, além de duas facas. Os materiais e essas três mulheres foram encaminhados para a delegacia. Nico, é contigo. É, por isso eu disse, Alessandra. Não é o que você queria falar sobre mulheres, né? É, você queria falar aqui de outras coisas, né, que envolvem mulheres. Não de mulher estar envolvida com esse treinado errado, misericórdia. É. Paz e juízo para as mulheres também, Alessandra. Entraram nesse negócio não, pelo amor de Deus. Olha ela lá. É. Obrigado, Alessandra. Daqui a pouquinho você volta. E aí, com a gente, nós vamos pegar.